Pra cá! Eu não aguento. Quando vocês saem daquele sonho de tirar da sala o Rex, pra ver que eles são assim um pouco louco. Eu sou chifleteira que me roconto a minha chifleteira ali, ó. Eu tenho uma chifleteira na água também. Muito obrigada, gente. Realmente, nós somos aqueles que só somos justos e não dá problema. Então isso é um problema muito sério. E agradecendo à revista exclusiva o fato de colocar esse prêmio com o técnico de som, o Wilson Marques. Ainda em vida, né? É muito importante isso. Eu disse isso ano passado. E, na verdade, todos os técnicos que ofereciam pra esse prêmio. porque trabalham muito mais do que até o próprio artista. O artista aparece, mas ele trabalha mais. Mas como a gente que encarrega a pedra não leva, tudo bem. Então, é o seguinte. Eu estou aqui com a incumbência de chamar... Olha o som aí. Apareceu daqui a pouco, olha pra trás ali. Eu não. O prêmio desse ano que virou som do trio elétrico. Todos eles são meus amigos. Agradeço, inclusive, a presença de muitos que vieram aqui pra xingar essa premiação. E esse prêmio vai para um cara que eu gosto muito. Eu gostaria que venha a fazer esse palco aqui também. Que é Calunga. O técnico de nacional. Votação feita de diversas pessoas. E o trio de nacional. Vai ouvir o lanção. Votado por muita gente. Votado por muita gente. Votado por muita gente. Votado por muted. Votado por muito tempo. Votado, verdade, o senhor é Halvineta? Compreendence. Queria me contar uma história pra minha rapazinha. Eu tinha milhações de 13, 14 anos. Quando eu vim brincar de bola. Brincar com amigos. Eu ia lá pro trio elétrico do Carpajós. E ficava sempre pedindo uma força lá do Sr. Orlando. Então, se eu estou aqui hoje, eu tenho que agradecer também a Sra. Orlando Tapajós, né, Sra. Tapajós. Eu vou parar você aqui um minuto para fazer um convite a Sra. Orlando Tapajós para vir até aqui. Por favor, com um pouco de esforço, ajude ele, por gentileza. Esse senhor merece todo aplauso, toda barriga para o mais velho do Rio de Janeiro. Obrigado. Eu estou aqui para ti, Sra. Orlando. Mas não importa, eu estou de Piripiri. O Trio Anérico, o senhor Orlando, é lá de Piripiri também. Então, desde pequeno, é isso mesmo aí, Sra. Orlando. Isso aí fez tudo pelo Trio Anérico, Tapajós, pelo sucesso da Sra. Presidão Márcio. Olha, gente, minha mãe dizia Meu filho, você é carnavalesco desde quando você nasceu Porque quando você estava dentro da minha barriga, você já pulava lá o meu É o trio elétrico, não é? É o tapajós que nasceu É o trio elétrico, não é? Todos os artistas tocaram Muitos artistas Todos, eu digo todos Porque quem não estiver lá não tiveram a chance de ver coisa boa Exatamente Até o nosso véu Que eu tenho um aluno aqui Ele dizia que o primeiro trio elétrico que ele sumiu para tocar foi o tapajós Foi verdade E esse técnico maravilhoso, o Ilson Foi quem botou, né? A gente que tocava nas passareiras, botou lá com o palco, né? Isso é isso Isso mesmo Nada bem que as pessoas sofreram você Mas eu agradeço por ter uma força junto com o Dr. Osmar Exatamente É como diz, né? Eu... É... Eu cujo porque eu agradeço Aqueles que foram meu professor E me ensinaram essa arte E fazer felicidade que é o primeiro Dr. Osmar Recebo essa imagem da revista exclusiva Para você guardar como lembrança Da festa que lhe aplaudiu de pé Eu agradeço muito E a revista exclusiva tem muito a ver, né? E eu posso dizer que eu faço um dos soltadores Meu amigo Clóvis de início, né? Desde quando eles começaram Acho que eu fui a primeira revista fazer o carnaval Um abraço para Clóvis de início Para a festa Era revista exclusiva E a vocês A Castro Alves Que fazem essa festa Aqui e aqui Eu estou com muita honra Com muito prazer Muito obrigado a todos vocês Aplausos E eu não vou falar nada mais dia